A política tem que se reinventar e ela tem que se modernizar. Talvez, hoje em dia, aquela política do Motinha, ou a política do primeiro mandato do Claudio, ela não funcionasse hoje, com tanta... Ou você muda ou realmente você dá certinho com isso aí. Você tem que se adaptar às novas realidades. Então, eu acompanhei os dois e acompanhei outros também, como outros prefeitos lá, tem as considerações a fazer, mas de Tinti diria que é a mesma escola. Que interessante, Gadel, que ele falou em relação à inovação. Aqueles caras que já foram políticos há 10 anos atrás, será que eles se renovaram? Será que eles estão com o pensamento de hoje? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Opinião própria aqui. prefeitos, que algumas cidades aí, que já tem acima de... Não é por causa de idade, mas que tem acima de 70 anos, você pode olhar como é que está as cidades, ó. Sim. Ou você tem uma visão de coisa nova, que é essa visão de hoje, ou então você fica realmente para trás. Aí, em relação, voltando atrás, Juninho, de novo, em relação à sua vida jovem, né, acompanhando seu pai como vereador, ele falava sempre para você que ele não queria isso para você? Mas não, meu filho, olha, eu não quero isso, vai estudar, eu não quero isso para você. Mas ele estudou, né, que ele é advogado. Ele estudou, claro, advogado, né. Então, eu quero que você estude, mas eu não quero que você seja político. Aliás, por que é que ninguém te chama de doutor Juninho Saraiva? É só Juninho Saraiva, porque você não quer isso? Graças a Deus. Eu faço questão. Principalmente com os meus conterrâneos, o meu povo, nunca ganhei um real de um capistranense, eu faço é me orgulhar disso. E muitas vezes, nem por prefeito, nem por doutor Juninho, eu prefiro isso. Não, chama de Juninho, cara. Porque isso aqui tudo é parça, é passageiro, e aí o que fica é amizade, é o sentimento, é o coração. E isso é um desprendimento meu, uma pessoa que tem consciência de onde veio, para onde vai, para o mesmo canto que é para a terra.